O chefe da diplomacia da União Europeia, Josef Borrell, disse nesta quinta-feira que o bloco não reconhece a legitimidade democrática da reeleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Não podemos aceitar a legitimidade de Maduro como presidente eleito. O Conselho decidiu que Maduro não tem legitimidade democrática como presidente. Ele será, ele continuará sendo presidente de fato, sim, de fato. Mas negamos a legitimidade democrática, com base em um resultado que não pode ser verificado. Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos nas eleições presidenciais de 28 de julho. Mas a oposição assegura ter provas que demonstram que seu candidato, Edmundo Gonçalves Urrutia, foi o vencedor do pleito. O Conselho Nacional Eleitoral declarou Maduro vencedor das eleições com 52% dos votos, embora não tenha publicado os detalhes da apuração em cada sessão, como exige a lei. O resultado foi confirmado pela Suprema Corte, acusada de servir ao chavismo.